Do nobre e honrado vereador Roger, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterranos, conterranas, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a nossa respeitada e querida funcionária dessa casa, a Luciana, que está fazendo aniversário hoje e que Deus, da vida, na sua finita misericórdia, abençoe e cubra de bênçãos. Senhor presidente, esse é o regimento interno da casa. Existe o regimento interno da casa e existe o regimento do PI, do Partido Invisível. Esse regimento do PI é onde que eles transformam o triângulo em quadrado. Eles interpretam olhando pela ação política deles. Aqui está o regimento interno vigente, onde eu sou escravo dele. Nós somos escravos. Ninguém está acima da lei. Então, senhor presidente, eu vou mandar esse... Eu estou soltando uma nota amanhã sobre o professor Março, do jornal Agora, que fez uma crítica de lações à minha pessoa, e a senhora Amanda, do Portal Centro-Oeste, que fez também lações. Então, eu estou mandando, juntamente com essa nota, nobre cidadã, o link do regimento interno, onde toda a população de Vinópolis vai ter acesso ao regimento interno. Vai ter o regimento interno. Então, o professor Março, colunista do jornal Agora, professor de português, hein? Você imagina se não fosse. Se fosse professor de outra matéria. Teceu críticas contra esse vereador. Mas a resposta, eu não tive tempo ainda, mas, mediante muita cobrança, nós vamos soltar uma nota questionando ponto a ponto. Mas o regimento interno que eu curvo é esse. Esse regimento do partido invisível, desses partidos aí, se tiver errado, daqui para frente, é recorrer ao judiciário. Então, eu peço, senhor presidente, vossa excelência, que tenha o meu respeito, que a mesa de diretora fica atenta daqui para frente. Não é questão de hermenêutica, não. Interpretar o regimento é uma coisa simples. Mas tem gente que está esquecendo o regimento, e nós estamos vivendo a pior legislatura da história de Vinópolis. É vereador chamando polícia, é denúncia, é vereador produzindo postagem nas redes sociais, é o regimento sendo agredido uma hora atrás da outra. Então, eu peço, e estou implorando essa mesa de diretora, que a cultura presidencialista é forte, é. Mas essa mesa de diretora vai passar a ser cobrada daqui para frente. Está ali as competências de cada menino da mesa de diretora. Então, se quer somar ponto com ponto, vírgula com vírgula, se quer ser um regimentalista, se quer ser um legalista, nós seremos. Nós somos a favor do bom senso e da liberdade, onde o plenário é soberano. Sr. Presidente, quero aqui justificar a minha ausência nessa legislatura pela primeira vez na reunião ordinária da próxima terça-feira. Por que que eu estou justificando essa ausência? Na próxima terça-feira, Sr. Presidente, estarei na Secretaria de Patrimônio da União, para tentar conseguir reverter quatro imóveis da União para o município. Um atendido da doutora Roberta Carrilho, na Rua Pernambuco, para fazer o PROCON. Os outros três é aquela área ao lado do campo ferroviário, onde podemos fazer ali uma escola e anexar ela para o Flamengo administrar. O outro é na Praça dos Ferroviários, para criar o Museu Ferroviário. E, por fim, moradores do bairro Esplanada, do bairro Nossa Senhora das Graças e do bairro Antônio Fonseca. Nós estamos entrando com o requerimento, e conversei com o senhor prefeito, sobre o terreno do ferroviário, onde está o ferroviário ali que atinge só 50, 100 pessoas, diretamente, por dia, para a gente desapropriar aquela área e fazer um prebicito para ver o que nós podemos construir ali. Se é uma policlínica, se é uma escola, porque o terreno é da União. Então, terça-feira, estarei em Belo Horizonte, na Secretaria de Patrimônio da União, onde estará conosco, num próximo encontro, a doutora Roberta Carrilho, o doutor Faustino, o prefeito, o presidente do bairro Esplanada, juntamente com o deputado Jair Martins. Então, senhor presidente, já peço a indulgência de vossa excelência e do seu plenário plenário que, terça-feira, por motivo de agenda, estarei em Belo Horizonte, na Secretaria de Patrimônio da União para tratar de assuntos históricos que podem impactar a vida do tribunal politano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson.